Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Ricardo Serravalho da Universidade do Boxe E hoje vamos aqui analisar rapidamente essa luta que aconteceu ontem A trilogia entre Tyson Fury e Deontay Wilder Ricardo, o que você achou da luta? Sempre essas lutas que tem reviravoltas, que um cai e depois o outro levanta Depois o outro vai, cai de novo e levanta, o outro vai e ganha São lutas emocionantes, mas tecnicamente eu não gostei muito da luta Tecnicamente falando eu não gostei muito da luta Achei uma luta muito travada, onde os atletas estavam esperando realmente aquele golpe salvador Então eu não gostei muito em relação à técnica da luta Mas também não foge muito do estilo dos dois lutadores quando se cruzam Você vê que o Tyson Fury é um estilista, ele é um lutador que apesar do tamanho dele De ele ser um pouco desengonçado, ele boxeia muito bem Mas o Wilder é aquele atleta que não teve aquela base do boxe A gente já conhece a história do Wilder, você já conhece a história do Wilder Começou a boxear mais velho E ele não tem aquela base do boxe, aquela postura, aqueles movimentos completamente automatizados Apesar de que nessa última luta a gente vê alguma evolução dele Em relação a, principalmente a defesa Mas ainda falta muito, falta muito para ele É um cara que tem um cartel belíssimo O Wilder falando Tem um cartel belíssimo, mas Também o nível dos boxeadores atuais, dos pesos pesados atuais Não é um nível comparado aos boxeadores aí dos pesos pesados dos anos 70, 80 até 90 Não é nada comparado, é muito diferente Existe um abismo aí no peso pesado Para mim a única diferença dos pesos pesados dessa época Dessas três décadas que eu falei agora para a atual Seja o próprio Tyson Fury Mas mesmo assim, não é um lutador que eu vejo assim Que chegue aos pés, né De alguns lutadores de pesos pesados dessas épocas, né Se você for fazer os top 10 daquela época Os top 10 dessa época atual Você vai notar o que eu estou falando, né Em relação à qualidade dos boxeadores de pesos pesados Isso faz com que alguns atletas, né Tenham um cartel aí positivo muito bom Porque também não tem atletas do mesmo nível Lutando como se acontecia antigamente Em relação à luta, né Como eu estava falando Achei uma luta muito truncada Achei uma luta muito agarrada Onde os lutadores estavam buscando aquele golpe finalizador para terminar a luta Esses golpes acabaram entrando Claro, são dois pesos pesados Dois atletas que tem uma pegada muito forte Então o Tyson Fury, ele recebe dois knockdowns O mérito do Tyson Fury foi realmente Se erguer desses dois knockdowns Respirar, ter calma, ter paciência Para seguir na luta Eu vejo que no quarto round O Aider já estava cansado Eu não sei se por causa do trabalho que ele fez De musculação para ficar mais forte para a luta Para ficar mais pesado da luta Se nota que ele estava muito congestionado Ele estava com a musculatura muito presa Ele não estava solto na luta E eu acho que isso foi um dos fatores que influenciou muito Na questão do rendimento dele da luta No quarto round já se notava ele com o olhar perdido Ele já estava com o olhar meio perdido Eu gosto muito de tentar olhar dentro dos olhos dos lutadores E se notava isso Que o Aider já estava muito cansado Tentando administrar Desde o quarto assalto Então ele foi com o coração Ele tem os motivos dele Ele tem os motivos por quais ele luta Todos temos Todos temos O motivo dele é um motivo muito forte Pela questão da doença que a filha dele tem Mas, enfim Ele foi até o final Tem que se reconcitar meus méritos E o Tyson Fury é aquilo Ele é aquele cara que Conhece as artimanhas do boxe Ele conhece os atalhes do boxe Então se nota que ele jogava o peso Muito em cima do Aider Para fazer o Aider cansar Prevalecendo a altura dele Por ele ser maior que o Aider Então ele jogava o peso em cima Fazendo o Aider cansar Utilizava bem os antebraços Para poder conectar os golpes O próprio nocaute que ele faz No 11º round Foi um nocaute Ele separa com o antebraço E pega o cruzado de direita Então é uma pessoa que conhece Esses detalhes do boxe Ele conhece um pouco mais Da artimanha do boxe E eu acho que isso falta um pouco ao Aider Apesar do Aider ter um cartel aí Com mais de 40 lutas No profissional Mas Eu acho que o Aider Ele fica muito naquela dependência Do soco forte Do soco salvador Do soco que vai definir a luta E Chegou esse soco algumas vezes Mas O Tyson Fury acabou encaixando Como nas oportunidades anteriores E acabou fazendo prevalecer o seu jogo E finalizou aí com o nocautasso Num Aider O Aider que já estava aí Rendido No 11º round Estava de pé ali Parecia que tinha alguém segurando ele por cima Assim Porque ele realmente já não se aguentava Nas próprias pernas Então é isso aí pessoal Essa Isso foi o que eu achei da luta Né É Vamos ver quais são os próximos passos Agora O Yuzick Tem que fazer a revanche com o Joshua E Não sei como é que vai fazer Se o Tyson Fury Vai esperar o vencedor dos dois Para lutar com eles Né Se Tem um Andy Ruiz também Que está aí esperando Né Um retorno Não sei como é que a gente vai ficar aí Essa história dos pesos pesados Conta aí pra gente aqui nos comentários O que é que você acha que vai acontecer Conta um pouco da sua opinião Deixa aí livremente nos comentários Sua opinião sobre essa luta Sua opinião sobre o Aider Sua opinião sobre O Tyson Fury Né O que é que você acha Comente aí livremente E principalmente Curta esse vídeo Compartilhe esse vídeo E siga a gente nas redes sociais Pra estar por dentro aí De tudo que acontece no mundo do boxe Lembrando a vocês Que a gente tem um grupo do WhatsApp Que é um grupo que a gente tem Mais de 200 treinadores De todo o Brasil E de algumas partes do mundo No qual a gente troca várias Ideias A gente troca várias figurinhas Sobre o boxe Muito importante o nosso grupo Um grupo que A gente tem um cuidado De estar sempre Direcionando esse público As postagens no grupo Pra que venham sempre a somar Pra todos nós E se você quiser entrar No nosso grupo É muito fácil É só entrar no nosso site Universidade do boxe Ponto com E no menu Do lado direito Você vai ver o símbolo Do WhatsApp É só clicar lá E vir fazer parte Da nossa comunidade Valeu Universidade do boxe Tema 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri